E aí, DJ GM! Que é o Mandrake, Mandrake na voz! É o W no G, Explode Funk, tá bom? Dois corações divididos, três anos perdidos em uma relação Aliança de prata no dedo, juramos segredos, mas não foi em vão Lealdade de ambas das partes, nunca teve briga, só rolou paixão Em um conflito de mente, quase consequente, perdi meu moção Tá se apegando, que eu cheguei mais tarde do trampo, querendo implicar Criou suposta traição, me chamou de cachorro e se altera em falar Vai dormir no sofá Tá louco? Eu nunca te traí, só porque eu cheguei tarde do trampo Essas picuinhas, caramba, hein? Dorme comigo, para de birra Dorme comigo, para de birra Eu já te falei que o Mandrake é teu Já prometi que a Mandrake é E a Mandrake é surtada Tem seu jeito, mas eu não toco por nada E a Mandrake é surtada E a Mandrake é surtada Tem seu jeito, mas eu não toco por nada E eu não troco não E eu não troco não E eu não troco minha Mandrake por ninguém E eu não troco não Dois corações divididos, três anos perdidos em uma relação Aliança de prata no dedo, juramos segredos, mas não foi em vão Lealdade de ambas das partes, nunca teve briga, só rolou paixão Em um conflito de mente, quase consequente, perdi meu moção Tá se apegando, que eu cheguei mais tarde do trampo, querendo implicar Criou suposta traição, me chamou de cachorro e se altera em falar Vai dormir no sofá Tá louco? Eu nunca te traí Só porque eu cheguei tarde do trampo Essas picuinha, caramba, hein? Dorme comigo, para de birra Dorme comigo, para de birra Eu já te falei que o Mandrake é teu Já prometi que a Mandrake é E a Mandrake é surdada Tem seu jeito, mas eu não troco por nada E a Mandrake é surdada Tem seu jeito, mas eu não troco por nada Eu não troco não Eu não troco não Eu não troco minha Mandrake por ninguém Eu não troco não Minha Mandrake